Para aqueles que gostam de motos 4 cilindros, para aqueles que gostam de corte de giro, para aqueles que gostam de loucura no trânsito, este é o momento! Este pedaço do vídeo é para vocês! Fala pessoal, beleza? E aí galera! Essa semana o canal está completando dois anos, hein? E nesse videozinho, em comemoração a dois anos do canal, eu quero mostrar um pouquinho mais do meu dia para vocês, como que é o meu dia-a-dia, como que é a correria, a loucura. O meu trabalho é muita loucura, galera! É muita loucura mesmo, assim! Agora vamos trabalhar! Para quem não sabe, eu trabalho na TV no tempo. Então pessoal, é aqui que eu trabalho! Fico o dia inteiro aqui nesse computador, cheio de efeitinho, ó, cheio de fru-fru. Aquele cenário ali a gente fez aqui também. Projeto cenário em 3D e depois o marceneiro faz, ó lá! Eu passo muito tempo no computador, tá? O que me ajuda muito com o canal. Nesses intervalos que eu tenho fora do escritório, que eu tenho aqui numa consulta, por exemplo. Agora eu estou indo numa consulta. Eu aproveito para gravar. Então eu fico... Eu terminei de editar um vídeo, eu já começo a pensar no outro. Eu já começo a pensar qual que vai ser o tema, o que que eu vou fazer, o que que eu vou falar. É a agonia. A pior parte é essa. É saber o que falar para vocês, o que produzir, sabe, que conteúdo transmitir. Essa para mim é a pior parte. Eu só consigo editar esse material nos meus intervalos. Então assim, intervalo que eu tenho no horário de almoço, quando eu tenho, tá? Porque muitas vezes eu não consigo nem fazer nada no horário de almoço. Às vezes nem comer. E assim, eu estou mais chato agora com o canal. Não sei se todo mundo percebeu, mas agora eu estou usando um filtro nas imagens. Então, o motovlog para mim, assim, faz dois anos que eu estou com o canal no ar. E... Depois que eu comecei, eu não consegui parar mais. Teve um tempo que eu não consegui gravar. Eu não conseguia gravar, estava muito difícil. Eu não estava conseguindo encaixar a GoPro no capacete. Foi na época da Crosser. E até hoje eu não consegui encaixá-la no capacete. Eu estou colocando ela no peito. E a visão que eu mais gosto é a visão do capacete no queixo. Então assim, é... Manter o canal para mim é uma coisa extremamente custosa, sabe? Extremamente trabalhosa. É... Pela falta de tempo que eu tenho, né? Eu tenho os dois trabalhos, como eu falei, eu tenho três filhos pequenos. É complicado, é muito complicado. Mas é muito gratificante também ver o comentário de vocês, conversar com vocês. E... Por isso que, na verdade, eu ainda não acabei com o canal. Esse é o primeiro motivo, né? Porque se fosse só pelo tempo, eu já teria parado faz tempo. E o segundo motivo é que a minha vida toda eu sempre ficava imaginando, falei, meu, eu já passei por tanta coisa legal nessa vida. Se eu tivesse um HD na cabeça, cara, ia ser muito legal poder recordar e relembrar das coisas legais que eu passei, dos momentos bacanas que eu tive. E fazer o motovlog, querendo ou não, é um pouquinho disso. Isso é um... eu tô deixando registrado um pouco da minha vida. Parece besteira, mas esses dias eu comecei a ver a primeira temporada do canal. Nossa, cara, já me deu saudade de muitas coisas. Eu fico imaginando... imagina daqui a 20 anos eu entrar no YouTube e poder rever os meus vídeos. Eu vou me agradecer eternamente por ter feito isso. É muito bom, é muito bom mesmo, galera, compartilhar esses momentos aqui com vocês, viu? Eu também sempre que eu posso, eu tô assistindo outros canais, acompanho muitos canais, muitos canais mesmo. Eu vejo bastante o motovlog, tá? É um material que eu gosto, eu gosto de pessoas, eu gosto de ver o dia a dia das pessoas, o que elas pensam, de ver outras realidades de vida. Pra mim isso é fascinante, sabe? Galera, cheguei aqui, vou estacionar a moto e vou pra minha consulta. Então é isso. Bom, já deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês como é que eu faço meu esquema pra gravar o motovlog. Olha aqui. Esse cabo aqui é do microfone, conectado aqui. O microfone tá aqui, ó. Eu prendo ele na minha bochecha. E a câmera no peito. Aí eu deixo a jaqueta assim. Ah, negona aí. Esqueci a luva. Lá na clínica eu coloco, porque a clínica é bem pertinho daqui. Uma coisa que eu tava lembrando é que nos primeiros vídeos que eu fiz pro canal, com a fã ainda, eu não tinha GoPro, né? Eu usava o celular, cara. Eu pendurava o celular no queixo, com uma capinha de silicone amarrada numa... com um pedaço de mochila que eu cortei. Fiz umas tiras ali, ó. Era o Megane Biarra, aí eu gravava o áudio num gravador externo. Nossa, mãe! Era uma confusão pra gravar um vídeo, né? Era meia hora antes arrumando o equipamento pra poder dar certo. E outra, se chovesse, ou tivesse muito úmido o clima, molhava tudo o celular. Isso é ganhar a vontade de fazer motovlog, hein? Verba com o YouTube. Quanto que eu já ganhei até hoje com o YouTube? Zero! Não ganhei um centavo de dólar. Nada. Pra você ganhar dinheiro com o YouTube, teu canal não pode ser apenas um lazer. Tem que ser um trabalho, como qualquer outro. Porque você tem que ter um canal... Um canal muito bom, muito bem feito pra você ter retorno financeiro. Você pode ver, os canais que ganham grana mesmo... É porque o cara transformou aquilo numa profissão. Ele é um YouTuber mesmo. E o corredor? E o cor... Será que eu vou? Passo? Não passo. Passo? Não passo. Não passo. Oi! Ok, obrigado, tia. Valeu. Passo? Não passo. Ó, o tiozinho parou. Ainda bem que ele parou. Desenão não dá pra eu passar. Passo ou não passo? Passo. Passo ou não passo? Passo. Tem um caminhão que passa aqui. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. De mais este tormento. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela consciência. Muito obrigado por assistir mais este vídeo. Muito obrigado pela curva que quase passei reto no mundo da vizinha. Tchau! Tchau!